E aí alunos e alunas, sejam bem-vindos à terceira aula do módulo de programação orientado objeto em C-Sharp do curso de programação de jogos da SEC em parceria com a 4th Wall Game Studio. E como vocês sabem, meu nome é Carlos e hoje vamos ver sobre visibilidade ou modificadores de acesso, como o C-Sharp costuma se referenciar. Para que serve a visibilidade? É utilizada para identificar o nível de acesso que terá aquela classe, atributo ou método. Sim, dependendo do tipo de visibilidade, eu posso utilizar para classe, para um atributo dessa classe ou um método. E no C-Sharp temos 4 níveis de visibilidade, ok? Ou 4 tipos. Que primeiro, o público ou public, depois a gente vai ver cada um, tá? O private ou privado, o protected ou protegido, ou o internal ou interno, né? Vamos começar a ver cada um deles? Beleza, vamos lá! Bom, o público, como o próprio nome diz, um atributo, método ou uma classe marcada como pública, será visível e acessível em qualquer parte do sistema. Ele vai estar sempre público, então qualquer outro objeto que precisar acessar um atributo, um método ou a classe inteira, para instanciar, por exemplo, em um objeto, poderá ter acesso. Um exemplo aqui, né? Vamos ver aqui, public class minha classe. Aqui eu estou marcando a classe inteira como pública, né? Public int minha variável, ou seja, a variável também é pública. E public int soma 2, int valor, ou seja, também o método é público. Aqui eu coloquei os 3 como públicos, beleza? Ou seja, uma classe, ou por exemplo, um class minha classe 2, por exemplo, precisar tanto dessa variável, quanto desse método, ou da própria classe, instanciar, ela poderá. Todas as informações estão públicas, beleza? private, neste caso, não serve para classe, somente para atributo ou método, né? E um atributo ou método, um elemento marcado como private, ele não será acessível fora da própria classe. Um atributo ou método, ou seja, se eu tenho uma classe, e eu tenho, por exemplo, uma variável private ou um método private, eu não posso conseguir, mesmo que a classe seja pública, eu não vou ter acesso a nem este método e nem esta variável de fora. Eu posso referenciar, ou até mesmo chamar, ou modificar essa variável de dentro da classe, de dentro da própria classe, mas nunca de fora, neste caso. Beleza? Este é o método privado. E o protected? Como o nome diz, ele é protegido. Ou seja, também não serve para classe, deixar bem claro, né? Um elemento, o atributo ou método marcado como protected, será acessível apenas a classe e as classes filhas. Nós vamos ainda ver em relação a classes filhas, tá? Então, só guarda, por enquanto, essa informação que os elementos marcados como protegidos serão visíveis apenas nessa mesma classe e nas classes filhas desta classe. Por enquanto, assim, somente a classe mãe e as classes filhas que terão acesso a estes métodos e variáveis. Ok? Tenha isso só em mente, por enquanto. Nós vamos ainda trabalhar com isso em aulas futuras, mas por enquanto, guarda isso. Ok? E por último, internal, ou seja, interno. Aqui sim, é também possível trabalhar com atributos, métodos e classes, né? Um atributo, método ou classe marcado como interno, será acessível apenas ao assembly atual. Mas o que significa assembly atual? Seria equivalente ao projeto atual, tá? Lembre-se na primeira... Se eu não me engano, foi na segunda aula... Se eu não me engano, foi na segunda aula de C Sharp Base que eu falei que uma solução pode ter vários projetos. E esses projetos podem se conversar entre si. Então, é uma classe de um projeto marcado como internal, somente dentro daquele projeto que ele será acessível. Outros projetos daquela mesma solução não terão acesso a essa classe, ou atributo ou método. Aqui eu coloquei os três diferentes para mostrar que uma mesma classe, cada elemento pode ter um nível de visibilidade. Beleza? Ou seja, a classe está marcada como interno, ou seja, somente dentro desse assembly ou projeto que será visível. Ok? E protegido, né? Protected. Então, ou seja, essa minha classe pode ter filhas e as filhas podem também visualizar essa minha variável. E o público? Então, aqui e aqui, todas as outras classes deste projeto terão acesso. Mas por que deste projeto? Ele não é público? Sim, mas a classe é interna. Então, se a classe não pode ser visível fora desse projeto, então, consequentemente, este meu método também não. Então, esse método será público somente dentro desse meu projeto. Mas pode ser de fora desta classe, desde que seja dentro do mesmo projeto. Beleza? Vamos ver uns exemplos na prática? Mão na massa! Estamos aqui, novamente, no nosso Visual Studio. Eu não vou... Eu deletei aqui o que a gente tinha feito na aula passada, porém, a classe Pessoa eu não vou deletar. Vou deixar ela aqui, bonitinha, quietinha, tá? Porque nós vamos usar mais pra frente. É, vamos até que brincar com ela. Podemos brincar com ela? Vamos ver? Vamos, vamos, vamos. Aqui, por exemplo. Eu posso ter público e internal. Como eu não estou trabalhando somente dentro de um único projeto, então, mesmo que eu bote internal, dentro desse projeto, internal e público, são iguais. Eu vou poder acessar do mesmo jeito. Pessoa. Pessoa1. Recebe new. Pessoa. Vamos botar aqui um... Só pra não ficar mais rápido mesmo, né? É... Setor... Só com nome só. String name. String name. Pronto. Só pra ser mais rápido, né? Pra gente não ficar tendo que preencher tudo, 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 tudo. Ok? Isso aí. Vamos ver. Aqui ele não deu problema nenhum. Ele está aceitando. Por quê? Ele está dentro desse meu projeto aulas. Lembre-se que aqui é a solução, né? A solução é o PO C Sharp. E o projeto é aulas. Beleza? Se eu vier aqui, clicar com o botão direito em cima de solução. E mandar adicionar um novo projeto. Esse novo projeto que virá, ele não terá acessibilidade à pessoa. Beleza? Só pra deixar claro. Então, como o nome diz, eu posso ter acesso, né? Se W... String... Ponto... Format... O nome do objeto 1 é... Pessoa 1.nome. Opa! Oh, esqueci, 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 esqueci. Vamos parar aqui, vamos parar. Vamos parar. Tchim, tchim, tchim aqui. Agora sim. Ó, o nome do objeto 1 é Carlos. O nível de acessibilidade interna, quer dizer que em tudo, tudo que tiver é interno. Aqui, eu botei como público. Vamos botar, vamos botar novos métodos aqui. O que que uma pessoa pode fazer? Pode andar. Public. Void. Andar. Void. Ou seja, não vai retornar nada. Andar. E vai só escrever... Estou andando. Só um exemplo. Tá? Pode comer. Public. Void. Comer. Cw. Estou comendo. Opa! Vamos deixar esses dois. Por enquanto. E vamos, vamos chamar, né? Pessoa 1. Ponto. Andar. Ó, estou andando. Porque ele chamou o método e executou esse método andando. E se esse método estivesse como protegido? Opa! 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 Protect. Opa! Vamos salvar. Vamos tentar executar. Opa! Agora houve erro. Por que? O método andando não é acessível. Ó. Pessoa.andar não é... É inacessível devido ao seu nível de proteção. Ou seja, não tem como mais acessar. Mas ainda tem como acessar o comer. Porque o método comer está como público. Então, se eu vier aqui... Não. Estou comendo. Mesma coisa com... Private. Agora, como privado, eu também não poderei acessar de fora. Só deixa ele terminar. Ó. Uma pessoa bem inacessível devido ao seu nível de proteção. Eu poderia tentar fazer outra coisa aqui, mas... Aqui eu não tenho como. Porque eu não tenho como acessar de fora. Vamos ver o público novo. E se fosse interno? Bom, seria a mesma coisa, né? Se fosse interno, eu poderia acessar de qualquer jeito. Eu botei o andar como interno, né? Ó. Eu poderia, de mesmo jeito, porque o interno permite que eu acesse dentro desse mesmo projeto. E como está tudo dentro do mesmo projeto, eu posso acessar sem problema nenhum. Ok. Tá, mas ainda estou em dúvida. E se eu estiver em outro projeto? Então, vamos colocar um novo projeto aqui, então. Adicionar. Novo projeto. Vamos escolher biblioteca de classes. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Biblioteca. Não, vamos botar só exemplo mesmo. Exemplo. 01. Tem minha classe aqui. Vamos botar essa minha classe como interna. Não, vamos deixar como pública por enquanto. Para a gente poder realmente acessar de fora. E vamos deixar um único método aqui. Que é o método andar também. Public void andar. E aqui, cw. Estou andando. Está ok? Agora, para eu poder ter acesso também a essa classe, eu vou ter que colocar uma referência aqui. Clico no botão direito. Adicionar referência. Em projetos e solução, já tem aqui o meu exemplo 1. Que é o nome dessa minha solução aqui. É desse meu exemplo aqui. Beleza? Vamos dar um ok. Ó, ele já está aqui. Eu estou me referindo a este. Este exemplo aqui. Este projeto. Agora que eu tenho acesso a ele. Então, eu posso. Eu posso vir aqui em program. E posso instanciá-lo. Class 1. Ah, mas por que está dando erro? Porque eu tenho que importar o pacote. Exemplo 1.class 1. Eu não vou importar mesmo. Aqui eu estou fazendo acesso direto pelo nome inteiro. O nome completo. Mas eu vou fazer por importação mesmo. Aqui use. Class. E eu posso também colocar aqui. Vamos tirar o pessoa andar. Para não confundir quem é quem. E vou montar só. Class. Class. Ponto. Andar. Ó, eu tenho acesso. Ó, eu estou andando. Só para deixar bem claro. Eu estou na classe. Agora eu estou na classe 1. A classe 1 está andando. Pronto. Acaba diferenciado pessoa. Que o pessoa só está aqui. Estou andando. E aqui na classe. A classe 1 está andando. Deixar bem claro. A classe 1 está andando. E agora. Se eu pegar e colocar. Internal aqui. Vamos salvar. Vamos ver o que acontece. Vamos tentar executar. Opa, houve erros. Por quê? Ó. É inacessível. Devido ao seu nível de proteção. Não tenho mais acesso. A classe 1. Porque. Ela é interna. A este projeto. E não mais a isso. Mesmo a referência do projeto ali. Estando aqui ainda. Tá. Vamos voltar aqui para público. E vamos botar o andar como internal. Não. Vamos voltar aqui. Ó. A classe. Voltou. A ser. Visível. Porém. O método. Não é mais visível. A classe. Ó. A classe 1. É inacessível. Devido ser o nível de proteção. Ou seja. Eu tenho. Agora eu voltei a ter acesso. A classe. Mas. A este método. Ainda não. Porque eu troquei. Botei interno como. Entenderam. E se eu voltar. Com o público. Obviamente. Eu voltarei a ter. Acesso também. Ao andar. Sem problema. Nenhum. Ok galerinha. Galera. O que eu. Tinha que mostrar hoje. Era isso. Tá. Isso. A gente vai. Ainda de nós. Em relação a. O protegido. Nós vamos fazer. Nós precisamos. Primeiro. Eu ia dizer que nós vamos fazer. Bastante exercício ainda. Claro que não. Não. Não deixa de estar certo. Né. Só que. Eu preciso ainda. Dar mais um conteúdo. Para depois explicar exatamente. O que é o protegido. Beleza. Por hora. Eu posso. Eu pude mostrar o protected. O private. E o interno. Ou melhor. O protected. Não. O public. O private. E o interno. O protected. Que eu ainda vou ter que. Que dar um outro conteúdo. Para. Deixar bem claro. O que que. Significa. Beleza. Galerinha. Então. A aula de hoje. Fica por aqui. Esse conteúdo. Ele entra. Ele é fácil. Tá. Só. Que a pessoa. Pode se confundir. Tá. Então. Esse aqui. É só com exercícios. Com tentativas. Façam exemplos. Seus próprios exemplos. Tá. Então. Eu deixo aqui. Meu grande abraço. Fiquem com Deus. Bons estudos. E até. Mais. Com o carro passando ainda. É. Ah. É. Legenda Adriana Zanotto